Rapaziada, nesse vídeo eu trago o melhor e o pior campeão dos três que foi lançado até agora. Na verdade, isso basicamente vai ser a minha opinião em cima do que eu já joguei com eles de todos os testes que eu já fiz até agora. Então se você tá curioso pra saber qual o campeão que eu acho mais forte entre os três e o porquê e qual que eu acho mais fraco, fica nesse vídeo porque a gente vai ver isso junto hoje. Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também tô bem e tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artub Clash. E rapaziada, hoje é dia da gente ir mais a fundo sobre cada campeão, conhecer um pouco deles aí e ver também qual que é o mais forte campeão, mano. É isso mesmo, galera. Eu andei testando alguns jogos, algumas interações e algumas partidas pra definir uma opinião clara sobre qual campeão que eu acho mais forte e qual campeão que eu acho o mais fraco, beleza? Eu vou tá mostrando essas interações aqui pra vocês, a gente vai resenhar em cima disso aí. Mas antes disso, galera, não esquece não, já vai se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito porque é muito importante. Tá saindo muito conteúdo sobre as novidades do Clash Royale e também deixa seu like aqui nesse vídeo se você curte o canal do Artubão. Galera, primeiro vamos conhecer nos detalhes aí cada campeão começando pelo Rei Esqueleto, mano. Olha só, ele aqui no nível máximo, tá? Ele é um tipo de campeão, ele é tipo tropa, né? A habilidade dele, ele tem um mínimo de 6 esqueletos, ou seja, se você soltar ele em campo e logo de cara você já soltar a habilidade dele, vai nascer 6 esqueletos em volta dele. Porém, ele tem um máximo de 20 esqueletos, o que é coisa pra caramba, mano. Realmente aí, 20 esqueletos com essa carta fica muito forte. Que assim, você tem que saber usar. Creio que ele vai ficar mais forte cada vez mais pro dobo, pro triplo de elixir, principalmente pelo fato de... Pra nascer mais esqueletos, você deve estar perguntando, Artubão, beleza, o mínimo é 6, o máximo é 20. Como é que faz aí pra ele nascer aí esses 20? Cada carta que morrer na arena vai tudo pra ele. Ou seja, mano, se você jogar ali 4 porquinhos e aí os 4 porquinhos com ele na arena morrerem, esses 4 vêm pra ele como alma. E aí vai enchendo essa quantidade. Então, de 6 vira 10. Imagina que seu oponente colocou um exército de esqueleto na partida enquanto ele tá em campo. Você dá um tronquinho, todos os esqueletos do exército de esqueleto vai pra ele pra encher. E aí, mano, aí é só um abraço. Então, no máximo, ele consegue aí soltar 20 esqueletinhos. Todas as cartas da arena que morrer, enquanto ele tá na arena, vai juntando aí pra habilidade dele. Então, é uma carta que você não vai sair apertando a habilidade. Você vai juntando pro momento certo, momento perfeito. Que você viu que já juntou bastante esqueleto. Você usa aí e aí você pega o máximo da habilidade dele. Além, claro, dele ser no nível 14, também os esqueletos vai ser no nível 14. Não importa o nível da alma que chegou pra ele. Qualquer nível que seja, quando ele soltar um esqueletinho, vai vir no nível 14 também. Outro fato interessante é que a espera aí da habilidade é de 20 segundos. Depois que você usar uma vez, você espera mais 20 segundos pra usar novamente essa habilidade. Olha só, rapaziada. Aqui tá um exemplo claro do que eu falei. Que todo o exército de esqueleto morreu e aí encheu. Ali tem uma barrinha que fica em cima dele. Essa barrinha justamente serve pra indicar a quantidade de esqueleto. Se ele tá do mínimo, se ele tá na metade, se ele vai pro máximo. Pra você saber, pra te auxiliar também na hora de usar a habilidade, né? Senão você acaba ficando perdido. Porque uma carta que morra lá do outro lado da arena, sendo que você tá olhando cá embaixo, ela tá trazendo as almas também. Então essa barrinha serve pra você ficar de olho e usar a habilidade na hora certa. Ele tem um dano em área de 239. Ele tem a vida de 3059. Um pouco a mais do que o lançador. Só pra você ter uma base da vida que ele tem. Então o lançador tem 2756 de vida e ele tem 3059. Ele tem como alvos terrestres, ou seja, ele não ataca nada aéreo. Ele tem um alcance físico médio. Então assim, ele não ataca de tão longe, mas também ele não precisa chegar muito próximo pra atacar. Ele tem um dano por segundo de 149 dano por segundo. E a velocidade de impacto dele é de 1,6. Numa velocidade, como eu falei, ele tem uma velocidade média também. No nível de torneio que cai pra nível 11, a partir da próxima atualização, o dano em área cai pra 180, 2300 é o dano ali, é a vida na verdade dele. O dano por segundo vai pra 112. A velocidade de impacto permanece com 1,6. Eu separei duas jogadas pra mostrar pra vocês com o Rei Esqueleto. Pra mostrar o quanto ele pode ser fraco e ao mesmo tempo o quanto ele pode ser forte. Olha só rapaziada, estava eu aqui com o Franzot. Se você quiser ver essas batalhas que eu vou estar mostrando nesse vídeo apenas algumas partes aí, lá no meu canal 2, eu trouxe aí alguns possíveis decks que a gente pode ter pra próxima temporada assim que sair os campeões. Os melhores decks que a gente conseguiu pensar, beleza? O link vai estar na descrição, no primeiro comentário fixado aí do meu canal secundário, onde o conteúdo é totalmente técnico, assim como tá sendo também o vídeo de hoje aqui dos campeões, beleza? Então, essas partidas que eu vou mostrar alguns relanços pra vocês, todas elas completas, vai estar lá no meu canal secundário aí pra vocês poderem observar aí os decks que a gente montou e criou junto. Galera, a primeira jogada que eu separei foi exatamente essa aqui, onde eu tento usar ele como um tanque e não necessariamente uma carta ali que pode aproveitar muito dos esqueletos, que é justamente a habilidade dele. Olha o que que eu fiz, como eu ia aproveitar de um contra-ataque ali que tava vindo um corredor e eu defendi com um carrinho de canhão, o que que aconteceu? Eu coloquei ele avançadão e só uma valquíria já foi suficiente. Eu coloquei a habilidade dele, mas a habilidade dele não funciona quando tem pouquíssimo esqueleto, principalmente dentro de uma valquíria. Então, perceba que ele acabou sendo bem fraco nessa situação de jogo, onde eu coloquei ele bem avançado ali, justamente pra gente ver se ele poderia fazer um tipo de tanque pra ir junto com aquele carrinho de canhão. Agora, já numa jogada diferente, com o uso realmente do que eu acho que é pra ser com essa carta, galera. Eu coloco ali ele dessa vez de trás da torre do rei, já imaginando possíveis cartas ali que morreriam para trazer as almas. Então, por isso que eu já coloco o esqueletinho, vai matar esse corredor. A minha intenção era que esses esqueletinhos já fossem passando e morrendo pra eles voltarem, todos eles, lá pro meu esqueleto. Então, olha como é que morrem ali os esqueletinhos agora sim. Eu espero matar aqueles três esqueletinhos e olha o que que eu faço agora. Depois que juntou muitos esqueletos ali nas almas, na habilidade do nosso rei esqueleto, olha a quantidade de esqueletinhos que acabou nascendo. E mano, ele deu muito dano dessa vez, totalmente diferente do que quando jogado na ponte e não reaproveitado da sua habilidade. Ele acabou pegando demais ali naquela torre, de uma maneira que eu usei ali juntando novos esqueletos. E aí sim, ele acabou pegando bem ali na torre. Lembrando que seu custo é de 4 de elixir e o uso da sua habilidade é de 2 de elixir. Ou seja, de primeiro momento, parece que ele é mais barato do que os demais heróis. Mas vamos pela situação de que você coloca ele na partida e você só pode colocar uma vez a cada vez que ele tá vivo, né? Você só volta a conseguir colocar todos os heróis somente quando um deles morrer. Ou seja, você não consegue colocar dois heróis ao mesmo tempo na partida. Então, o que que acaba acontecendo? Imagina que você vai usar 3 vezes a habilidade desse herói na partida. Você vai usar 6 de elixir cada vez que você vai usar na habilidade, totalizando o número de 10 de elixir. Agora, se você pega, por exemplo, a nossa próxima carta que eu vou tá trazendo agora as estatísticas dele. Se você colocar ele por 4 de elixir na arena, o seu custo sendo de 1 de elixir pra sua habilidade. Se você usar ele 3 vezes a habilidade, ele vai ter um custo total de 7 de elixir. O que acaba sendo 3 de elixir mais barato do que o rei esqueleto, né? Então, essa conta, ela pode ser muito... Assim, você tem que olhar bem pra essa conta na hora de você escolher o seu herói favorito. Então, vamos falar um pouquinho dessa carta, aproveitando que a gente tá nela. A cavaleiro dourado é uma carta, galera, realmente, assim, bem forte de primeiro momento. Porém, tem algumas situações, galera. Ele faz o dash aí em cima de 10 alvos, né? Aqui, como tá mostrando nesse replay ali, ó. Ele vai na gangue, vai na torre, vai em tudo que tiver na frente dele. Até totalizar todos os alvos, mano. O interessante é que a espera dele é de apenas 8 segundos. Diferente aí do esqueleto, né? Que é de 20 segundos. Ou seja, além dele ter 1 de elixir a menos pra usar a habilidade dele, a espera também dele é bem menor. Coisa que é diferente aqui no esqueleto, né? No rei esqueleto. Que a habilidade dele é justamente de 20 segundos. Ou seja, é muita coisa. A diferença de habilidade, realmente, em relação a tempo dessas duas cartas, é bastante coisa mesmo. Então, olha só. O dano dele é de 212. O ponto de vida dele é de 2.660. Bem próximo da vida do cavaleiro, que também é de 2.200. Só que 2.206, ele tem ali 60 ali, né? 2.260 ao todo. O cavaleiro dourado, né? Ele tem como alvos terrestres, ou seja, ele só ataca no chão. Físico médio ali, o seu alcance de dano. O dano por segundo é de 235. A sua velocidade de impacto é de 0.9 segundos. E sua velocidade é média. Aqui no nível de torneio, galera, o seu dano cai pra 160. Os pontos de vida caem pra 2.177 aí de dano por segundo. E permanece com a sua velocidade igual. Olha só, rapaziada. Eu separei uma jogada pra mostrar pra vocês que a habilidade dele também pode te complicar caso usado de maneira errada. Como eu falei também do rei esqueleto. Se você não usar bem a habilidade, você não vai aproveitar o máximo possível da carta. Nesse momento, olha o uso que eu fiz da habilidade dele. Pega ali naquela torre bomba. Pega nos esqueletinhos. E como ele tem um alvo direto, ele não para de atacar ninguém. Ele ativa a torre do rei. Ou seja, se você colocar uma carta no meio enquanto ele tá vindo correndo e depois colocar os esqueletinhos ali, ele vai ter como alvo a torre do rei também. E isso pode complicar na partida. Já eliminamos aqui completamente um possível deck de cemitério com essa carta porque não é tão difícil assim você fazer essa ativação colocando pelo menos duas ou três cartas ali sem precisar bem próximo do rei ali fazendo uma ativação de maneira bem fácil. Diferente do rei esqueleto, que foi uma carta que eu falei pra você que exige um pouco mais de paciência, mais combo e tudo mais. Ele é uma carta que você pode fazer pressão rápida punindo o seu oponente caso o seu oponente não tenha elixir que foi justamente o caso dessa jogada aqui agora onde ele aproveitou que eu não tinha elixir e colocou ele diretamente na ponte fazendo total pressão já que usando a habilidade dele, ele começa uma corrida e vai bem rápido em direção à nossa torre. Olha como é que foi a jogabilidade do Alan aproveitando muito bem disso, colocando ele na ponte ali e aproveitando que a gente não tinha uma resposta pelo menos de elixir na hora ele coloca diretamente na ponte, usa rapidamente a habilidade dele e como eu tô sem elixir, ele vem correndo aqui pra torre mais rápido até do que uma possível bandida. Obviamente a bandida teria 3 elixir, ela viria mais rápido mas eu quis dizer, desde a ponte até a minha torre, cara. Então se você souber usar exatamente nesses momentos de pressão ali essa carta é justamente no momento onde o seu oponente não vai ter um tipo de elixir ali pra conseguir segurar ele bem você vai aproveitar muito da habilidade também dele. Por último temos a Rainha Arqueira, galera. Essa aqui tem uma das habilidades pra mim mais forte e com certeza é uma carta onde os players vão gostar de usar demais, rapaziada. É um campeão tipo tropa com a habilidade de conseguir ficar invisível. Então ela realmente precisa de uma habilidade a mais porque você precisa de muito time, uso correto ali da invisibilidade dela na hora certa, no momento ali certo, ela pode definir um jogo. Interessante que das habilidades ela também tem 11 segundos então você vê que ela fica ali na metade dos dois outros campeões em relação ao tempo de recarregar ela e o mais interessante da Rainha Arqueira é que você precisa usar bastante a habilidade dela pra ela realmente fazer sentido numa partida e até mesmo no seu deck. 3.5 segundos a duração da invisibilidade dela então ela fica invisível por 3 segundos, né? 3,5 o que é um tempo relativamente muito bom visto que quando ela começa a bater, mano ela tem um aumento de 200% de dano por segundo, cara potencializado em 200%. O dano por segundo vai pra 8... 897 é muita coisa de dano. Ela dá muito dano, galera. É simplesmente absurdo. Aqui no videozinho mostra ela como uma peca deixa eu ver se ela fica invisível e ela começa a dar o dano olha só, ela passa 3 segundos olha o que ela faz com a peca ela sozinha mata uma peca só de ficar invisível galera, eu não preciso dizer muito pra vocês entenderem mais ou menos qual carta que eu vou falar que é a que ficou mais forte dos campeões mas vamos lá ela tem pontos de vida ali que são mais fracos do que os outros então tá aqui um dos grandes defeitos dela defeito não, né? uma das grandes coisas que balanceia ela também 1.330 pontos de vida o que dá mais ou menos ali como é a bruxa sombria eu procurei algumas cartas que são parecidas em relação a pontos de vida eu achei a bruxa sombria e também achei a nossa querida bandida, mano então é bem parecido ali na interação pra vocês entenderem mais ou menos quanto é necessário pra matar essa nossa rainha arqueira, né? a velocidade de impacto dela é de 1.2 segundos ela tem uma velocidade média dando a distância 299 o alvo dela é tanto o terrestre quanto o aéreo que faz desse campeão um campeão muito versátil você consegue colocar ele em muitos decks 5 é o alcance dela e 5 também é o elixir dela então além, claro, dela ser muito forte ela ter como alvo aí tanto o aéreo quanto o terrestre e dar muito dano por segundo porém com não tanta vida assim ela traz uma versatilidade muito grande em cima de um custo um pouco mais caro do seu deck aqui nos torneios a única diferença que muda pra pontos de vida 1000 e também o dano à distância cai pra 225 pra ela eu separei duas situações uma um pouco mais fraca onde o Alan aqui ele acabou não usando a invisibilidade dela e olha o que acaba acontecendo ela acaba tendo... a distância do hit dela acaba sendo curto e ela não tem uma vida tão grande então ela fica no mesmo alcance ali do carrinho de canhão como ela tem uma vida bem frágil ela acaba morrendo bem facilmente então como o Alan acabou não usando essa habilidade dela ela acabou se tornando uma carta teoricamente fraca a habilidade da Rainha Arqueira é o que realmente faz ela ser forte e realmente muito forte pra mostrar o quanto ela é forte galera eu separei esse trecho aqui olha ela contra o Cavaleiro Dourado ela usando a habilidade ela simplesmente limpa ele completamente pega a fúria ainda dá muito dano à torre derrubando a torre então olha isso galera olha o quão foi rápido ela levar esse Cavaleiro Dourado ele é outro campeão também que ele tem uma vida teoricamente até boa só que como ela foi usada isso aí com 200% ela dizimou e tudo por um custo de 1 de elixir então para pra pensar galera como o Alan fez nessa jogada aqui comigo olha só ele já tinha uma Rainha Arqueira em campo defendendo o Gigante ou seja meio que tá pago e aí eu vou colocar um Príncipe em cima dela aí você fala Arthur Bom mas ela tem pouca vida morre rápido olha o que ela faz com bom uso da habilidade ela ficou invisível e olha só isso por 1 de elixir ela matou um Príncipe é como se você tivesse gastado 1 de elixir para matar um Príncipe e ainda deu dano na torre mesmo o Príncipe sendo jogado em cima dela com uso rápido ali daquela habilidade ela limpou completamente esse Príncipe por um custo de 1 de elixir bom galera minha opinião nesse primeiro momento obviamente que eu preciso testar demais e vir para o jogo para aí sim eu ter uma opinião definitiva sobre isso é que o Esqueleto Rei o Rei Esqueleto ele fica no top 3 aqui de cartas dos campeões tá para mim ele é a carta mais fraca principalmente por esse carregamento de 20 aí da habilidade dele você só começar com ele de trás ele batendo ali em área a área dele não é tão boa então ele sozinho ele não bate tão bem você precisa ter muito bait aí jogando contra ou seja você depende em muitos momentos aí que seu oponente tem algum tipo de deck específico para que ele seja forte ele sozinho com uma resposta rápida ele também acaba não durando tanto assim com algumas interações de outras cartas também e o custo dele é até legal só que o custo da habilidade dele além de ser 2 de elixir ou seja pode se atrapalhar em vários momentos da partida onde dá metade para o fim onde você mais precisa elixir você precisa gastar 2 de elixir numa habilidade para mim é um pouco ruim por mais que você veja que a Rainha Arqueira ela custa 5 de elixir se ela usar a habilidade 3 vezes ao todo ela vai custar 8 de elixir porém se o Rei Esqueleto ele usar 3 vezes a habilidade mesmo que ele custa 4 de elixir ao todo ele vai custar 10 de elixir 2 a mais do que a Rainha então até nesse custo-benefício eu não acho que ele é muito bom e principalmente pelo custo-benefício em relação ao carregamento da habilidade dele eu não acho que seja tão bom assim também obviamente galera eu mostrei uma interação onde ele parece ser um cemitério ali instantâneo que se conectar na torre vai dar muito dano só que eu não acho que seja tão difícil assim de você defender ele depois que ele solta a habilidade por exemplo mano se ele soltar a habilidade para cima da sua torre você dá um tronco ali e consegue defender se você tiver junto com um cavaleiro alguma outra carta e até mesmo um zap uma bola de neve agora como é que você defende a invisibilidade da rainha ou até mesmo esse dash absurdo também do cavaleiro dourado é complicado então pelo fato de você conseguir defender bem aí o Rei Esqueleto não ser tão difícil assim por mais que a habilidade dele pegue sei lá mais de 20 esqueletos você com o tronco já leva tudo então eu achei ele meio caro ele sozinho ele sendo uma carta um pouco mais fraca mas com uma habilidade que tem muito potencial de vir a se tornar até mais forte do que os demais o Cavaleiro Dourado para mim fica na segunda colocação porque ele tem esse dash realmente muito forte mas principalmente pelo fato dele ser uma carta que consegue fazer uma pressão muito rápida e com um custo de elixir legal pelo custo benefício que é da habilidade dele de você toda hora ficar dando dash ou seja você usa o dash dele por um de elixir aí o oponente coloca mais cartas você usa de novo ele vai batendo em mais cartas em mais vezes é só você saber usar bem a habilidade dele mais constantemente e ele também é o que mais permite você usar a habilidade dele de maneira mais rápida é só oito de carregamento então ele fica aí nessa posição do meio na minha opinião aqui inicial é uma carta que eu acho que das três pode ser que seja um pouco mais balanceada a gente precisa ver a interação quando ele realmente vier para o jogo para aí sim eu definir por último galera eu já mostrei durante o vídeo que minha opinião sobre a Rainha Arqueira é que simplesmente a habilidade faz dela sendo o campeão mais forte justamente pelo fato de quando ela é utilizada essa habilidade ela ficar totalmente invisível ou seja tropa nenhuma consegue defender essa invisibilidade dela não tem como você defender a invisibilidade da Rainha Arqueira mas ela tem um dano de 200% ela elimina um príncipe na frente dela tendo dado já uma espadada nela isso é simplesmente absurdo e ela elimina também todos os outros campeões outra coisa que eu quero destacar que eu acabei não falando durante o vídeo é que a Rainha Arqueira ela não bate em área e ela não faz como Arqueiro Mágico de atravessar uma carta ela tem um alvo fixo isso faz dela um pouquinho ruim mas ainda assim pensa fixo batendo 200% e com uma duração até de 3.5 de invisibilidade faz com que ela pra mim seja o campeão mais forte e ganhe essa batalha dos outros campeões obviamente galera pode vir mais interações pode vir alguns decks que sejam quebrados e não esteja com a Rainha Arqueira e seja com outro campeão mas as cartas separadamente eu destaquei os pontos positivos e negativos de cada uma dela e pra mim Rainha Arqueira em primeiro segundo aí Cavaleiro Dourado em terceiro Rei Esqueleto bom galera se você gostou desse tipo de conteúdo trazendo mais informações sobre os campeões deixa nos comentários é muito importante deixa seu like também se inscreve no canal e se você ainda não for inscrito porque você não pode perder conteúdo de qualidade trazendo aqui o melhor desse Clash Royale galera se você quer ver essas partidas que eu fiz vai estar lá no canal secundário link aí na descrição e no comentário fixado pra você não perder de jeito nenhum mano cara eu tô trazendo aí um monte de vídeo pra tudo que é lado não tem como você ficar de fora aí desse conteúdo de Clash Royale que eu tô aí em dois canais trazendo vídeo todos os dias muito obrigado pelo seu apoio galera tá rolando alguma playlist aí pra você não sair aqui do canal do Artubom maratona em um canal do Artubom eu fico por aqui um abraço a todos e tamo junto tchau